Será que fazer pão de alho na airfryer dá certo? Vamos testar? Eu separei os pãezinhos, pré-aqueci a minha airfryer por 3 minutos a 200 graus. Assim que ela estiver pré-aquecida, coloco os pãezinhos dentro e deixo na airfryer a 200 graus por 5 minutos. Eu gosto deles douradinhos, olha que coisa linda! Gente, ficaram perfeitos, super crocantes por fora e por dentro extremamente suculentos. Aquele creminho de alho ficou bem molhadinho. Eu vou mostrar para vocês. Está bem quente, mas eu preciso mostrar. Olha isso, gente! Que delícia! Arrisco dizer que ficou mais gostoso na airfryer do que na churrasqueira. Olha isso aí! Bom demais, né? Então dá para fazer, você não precisa ter churrasqueira em casa para comer pão de alho com gostinho de churrasco. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!